Fala meu povo, estamos de volta nesta sexta-feira e vamos ao vivo agora lá pra Campo Grande conversar com a minha querida Ingrid Rocha. Gente, agora, agora, agora. Opa, isso mesmo, tá no ar, tá no ar. Tudo bem, Ingrid? Bom dia. Bom dia, Rude, bom dia também pra toda a sua audiência. Bom, vamos lá, qual que é o destaque que você traz hoje diretamente de Campo Grande da Rádio CBN, rádio que faz parte aqui do Grupo ANCN? Bom, Rude, hoje começa a Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal aqui em Mato Grosso do Sul. O objetivo é promover a segurança nas rodovias federais aqui do Estado, apesar dos municípios terem anunciado que não vão fazer as festas agora em fevereiro, Campo Grande anunciou em dezembro que já tinha cancelado o Carnaval, inclusive os desfiles das escolas de samba devem ser realizados somente em abril, no final de abril, e apesar dos municípios então terem optado por não fazer as festas agora, a polícia decidiu sim, a PRF decidiu continuar com essa fiscalização, o foco principal serão motoristas embriagados, ultrapassagens indevidas e o não uso do cinto de segurança. A operação conta com 500 policiais em 11 BRs aqui de Mato Grosso do Sul e vai até a próxima quarta-feira, dia 2 de março. E hoje nós recebemos aqui na CBN Campo Grande, Rude, representantes da PRF que trouxeram uma novidade. Existe um sistema, o SINAL, que funciona como um local onde você pode registrar que algo seu foi roubado. E a grande novidade é que agora também é possível registrar desaparecimento. Então alguém desaparece, alguém conhecido, um familiar, um amigo, você entra nesse sistema e faz o registro e eles podem agir de forma mais rápida. Como que funciona? Você pode fazer o registro através do site gov.br barra PRF e aí procura o sistema SINAL, lá você vai seguir todas as orientações e vai conseguir fazer esse registro ou liga no 191 e também já é possível fazer esse registro de forma mais rápida, mas eles destacaram também que é importante mesmo assim fazer o registro do boletim de ocorrência. Rude. Bom, obrigado pelas suas informações, Ingrid, valeu. E vamos começar a partir de agora então, dar o start no nosso bloquinho de carnaval? Rude, eu vou descansar, eu duvi bastante nesse carnaval. Mas eu também, acabei de anunciar há pouco aqui que eu vou sair no Nidos, como que era que eu falei? Ah, o Bloco Lençóis, o Nidos da Cama. Eu também. Eu vou ficar, eu vou pular o carnaval inteiro, pular da cama, do sofá, do sofá para a cama. Exato, aproveitar para descansar nesse período agora. Obrigado pela sua participação, um forte abraço.